Hoje a gente começa uma capacitação com agentes penitenciários que vão disseminar o conteúdo de empreendedorismo dentro do sistema prisional aqui de São Paulo, especialmente nessa primeira fase, para os egressos do sistema prisional, as pessoas que estão saindo do sistema prisional e que vão ter oportunidade de, com o conteúdo do SEBRAE, poderem empreender. A gente sabe que o emprego não está fácil para ninguém, mais de 10 milhões de desempregados, fala assim, 14 milhões de desempregados no Brasil, e essas pessoas egressas do sistema prisional são as que mais têm dificuldade de recolocação no mercado de trabalho. A gente entende que muitas delas têm capacidade de empreender, mas para isso é muito importante ter informação, ter planejamento e ter o SEBRAE auxiliando no dia a dia dessa tarefa de empreender.